Pois é, pessoal, o Elon Musk ganhou a premiação de Homem do Ano, ou Personalidade do Ano, da revista Time, né? Pô, tiraram o Bolsonaro, que sacanagem, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por gente, muita gente, gente pra caralho, atropelam comunistas com minha variante, Ministério da Verdade, Último Ancap do Norte, Não Entendo o Nome, Escalou a Loba, Grande Mãe Raxia, Ministério Público do Ancapistão, Estado Mínimo Tende ao Máximo, Lúcio F, Morfeus BSB do Ancap Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu avisei pra vocês, eu falei, olha só, a votação da enquete ali, da eletrônica, não quer dizer que eles vão escolher a pessoa que ganhar isso daqui, isso já aconteceu antes, tá? Eles fizeram a votação antes, ano passado também, e escolheram outra pessoa que não tinha nada a ver. Isso é assim, o padrão é esse, a enquete é um prêmio popular, e o prêmio oficial deles é escolhido pelos redatores, né? Não tem problema, eu acho que mesmo assim foi extremamente significativo o fato de Bolsonaro ter ganho a enquete popular, como eu expliquei, ou seja, mostrou que tem muito apoio mesmo, né? O pessoal foi lá votar porque, ao contrário do que o pessoal esquerdista tá dizendo por aí, a mídia tradicional socialista, Ah, mas foram os robôs e não sei o que lá, não, ali no dia que tava aquilo ali não tinha como fazer robô, porque você tinha que se cadastrar pra fazer a votação, ou seja, não tinha robô ali, foi apoio mesmo, e foi impressionante Bolsonaro ter ganho aquilo ali, porque, lembra, a Time não é nem uma revista brasileira, né? Brasileiro realmente adora essas enquete na internet, é impressionante. Enfim, de qualquer forma, e o Elon Musk? Valeu a pena ele ter ganho, coisa e tal? Realmente é um cara legal, é bacana? Olha só, é aquele negócio, né? A Time, ela escolhe a personalidade do ano, não necessariamente uma pessoa boa, ela escolhe alguém que influenciou muito o mundo, né? O Hitler já ganhou, Stalin já ganhou duas vezes, eu acho, até. Enfim, tem uma série de pessoas aí controversas ao longo da história da premiação, e, bom, mas o Elon Musk, eles são elogiosos, tá? Eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária ontem, falando principalmente sobre aquele discurso do Elon Musk, lembra que eu ia fazer uma live aqui no canal Uncapsule, há uns dias atrás, sobre uma entrevista ao Elon Musk, num evento de CEOs, né, de pessoal, de comandantes de empresas e coisa e tal, e daí ele deu umas respostas altamente libertárias naquela entrevista, então eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária justamente comentando essas respostas libertárias dele na entrevista, ficou muito legal. e é aquele negócio, o cara, ele tem coisas que certamente não são agradáveis, mas ele tem boas contribuições realmente pra humanidade, embora, sim, ele tenha subsídios do governo, tenha coisas que ele recebe do governo, na prática, ele tem feito realmente muita inovação, muita coisa bacana. Eu, particularmente, sou um fã, assim, de ver as coisas... Veja, gente, eu sou libertário, é verdade, mas, assim, isso não quer dizer que eu só vou seguir pessoas libertárias, só vou me importar com pessoas libertárias, não, eu acho legal o cara. Ah, eu sei que ele não é libertário, eu sei que ele não é Ancap e coisa e tal, mas, né, e daí? No final das contas, é uma pessoa interessante, não tenha dúvida. Um grande empreendedor de sucesso, cara, isso daí é inegável, tem muita gente que acha que ele é tipo uma espécie de Eike Batista americano, né, que, na verdade, é uma grande bolha que vai estourar a qualquer momento, e tem algumas indicações disso, realmente. Se você olhar das empresas dele, tem algumas que são altamente lucrativas, mas tem outras que você fica, assim, aquela The Boring Company, né, que faz túnel e coisa e tal, acho que ela entrou num buraco sem saída, no final das contas, né, com o perdão do trocadilho, porque, no final das contas, o que o pessoal tá vendo é que aquela tecnologia de hiperloop meio que não funciona. Parece uma ideia muito legal, mas quando você coloca na prática, ela não vai a lugar nenhum, então é uma companhia dele que meio que tá meio estacionada ali, sem nada, né. A própria Tesla, ela tem um impacto muito grande com relação a carros elétricos, não tenha dúvida, hoje em dia ela vende dois terços dos carros elétricos do mundo todo, ou seja, no mercado de carros elétricos, a Tesla, ela tem o dobro da soma de todos os concorrentes. Então você tem um monte de iniciativas de carros elétricos por aí, a GM tá fazendo carro elétrico, a Volkswagen tá fazendo carro elétrico, tem um monte de empresa de carros produzindo carros elétricos. Hoje em dia, a Tesla vende o dobro da soma de todas essas outras empresas. Então realmente é impressionante a coisa. E outra coisa mais impressionante ainda é a fila de gente querendo comprar carro da Tesla, tem fila pra comprar. Vamos supor que você tenha dinheiro pra caramba sobrando na sua conta, não tem o que fazer com esse dinheiro. Eu imagino que aqui no Brasil o modelo mais barato vai sair aí por um milhão de reais. Você queira comprar um Tesla. Você acha que é chegar lá e comprar o Tesla e sair andando? Não, meu amigo, você vai entrar na fila. Tem uma fila pra você conseguir comprar um Tesla. É uma coisa realmente impressionante. Então ele tá construindo várias gigafactors por aí, né? Várias gigafábricas. E o que ele conseguir produzir, ele vende, meu amigo. Nesse momento, né? A gente não sabe se vai ser pra sempre. Mas nesse momento, o que ele produzir, ele vende. O pessoal costuma falar que, ah, mas ainda tem prejuízo, não dá muito lucro. Se você o comparar com as empresas tradicionais de carros, o lucro da Tesla ainda é baixo. Mas, gente, é evidente que o pessoal que tem ação... E isso não justifica, por exemplo, o fato do valor da Tesla estar muito baixo, estar muito mais alto no mercado do que o valor da GM, da Volkswagen, dessas outras empresas. Mas, gente, isso tem uma explicação muito clara. O pessoal que investe, investe olhando pro futuro, né? A expectativa de todo mundo, neste momento, é que carro a combustão vai acabar. Vai ser coisa do passado. Ah, então a GM vende carro a combustão pra caramba no mundo. E daí? Olhando pro futuro, isso não quer dizer absolutamente nada. O importante pra eles é justamente ver a Tesla vendendo o dobro de carros elétricos da soma de todo mundo. Ela pode ser a próxima Ford, né? A Ford começou vendendo carros a combustão, foi quem popularizou os carros a combustão. E durante muitos e muitos anos foi a líder do mercado. Ok, depois acabou decaindo, acabou perdendo a liderança. Mas durante muitos anos a Ford liderou o mercado. Então o pessoal quer entrar na Tesla agora para o futuro, pra isso acertar. Vai ser isso que vai acontecer? Vai dar certo? Não vai dar certo? Não sei. Tem gente que diz também que os carros da Tesla tem uma qualidade muito ruim, que parecem carros de papel. Qualquer coisinha quebra, não sei o que lá, não tem uma qualidade boa. Eu sinceramente não sei. Nunca estive num carro da Tesla. Tinha a maior vontade de conhecer, mas realmente não conheço. Então, no final das contas, é algo que... Não sei. É um investimento, né? Quem tiver coragem faz, quem não tiver não faz. Ah, pode ser que ele seja o Eike Batista brasileiro? Eu não sei se chega a isso não, né? Pode ser que a Tesla caia de valor? Pode ser. A Tesla talvez realmente esteja supervalorizada. Eu não sei julgar isso. Eu não sou investidor. Não estou dando dica de investimento aqui. Mas eu acho que é meio que um exagero comparar ele com o Eike Batista, né? Enfim, a Time referenciou também que ele reconhece a influência e poucos indivíduos tiveram mais influência do que Musk na vida na Terra e potencialmente na vida fora da Terra também. E aí é outra empresa dele, a SpaceX, que está planejando a colonização de Marte, coisa e tal. Na própria entrevista que eu falei dos CEOs que ele falou, ele falou também sobre a SpaceX, sobre a SpaceShip, que é a proposta dele de colonizar Marte. E ele falou que a dificuldade é muito grande. Eles estão enfrentando dificuldades muito grandes ali, técnicas, né? Para colocar coisa no ar. Mas não tem problema, porque de qualquer forma a SpaceX é extremamente rentável por questão de colocar satélites em órbita, né? Você tem realmente uma demanda, esse mercado de colocar satélites em órbita virou um negócio muito mais popular, muito mais simples. Hoje em dia até você, se quiser botar um satélite em órbita, pode botar com relativamente baixo custo. A gente falou sobre isso em um outro vídeo do Visão Libertária também, mais para trás. Então virou realmente um mercado privado tranquilo. Então acho que foi uma boa escolha da Time. Não tenha dúvida que o Musk é uma personalidade interessante. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas não tem como deixar de reconhecer que o cara é influente no mundo neste momento, né? A minha crítica a ele fica pela hora que ele começa a fazer merda com criptomoedas, né? Quando ele adotou o Bitcoin, ok, bacana, legal. Mas aí depois vem com aquele papo de que, ah não, o Bitcoin gasta muita energia, não sei o que lá, não sei o que lá. E é uma besteira isso, não tem lógica nenhuma esse raciocínio, a gente já falou isso aqui neste canal. Lá no Visão Libertária também tem vídeos explicando por que isso é uma idiotice. Mas, e depois ele começou a fazer tweet de criptomoedas aleatórias, cheat coins aleatórias aí. Porra, caramba, isso é realmente uma coisa lastimável. Por quê? Porque ilude muita gente, fica muita gente naquele negócio. Ah não, Elon Musk twitta sobre minha moeda, que aí ela vai valorizar e coisa e tal. Um monte de gente comprando moeda aleatória, esperando que o Elon Musk fale sobre a moeda. Um negócio que é totalmente envenena o ambiente das criptomoedas no final das contas. Realmente nesse ponto ele tá com nota zero, né? Influenciou, sim, influenciou negativamente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.